. Voltamos assim agora para o segundo mapa aqui desta final que já está em vantagem o sistema humanitário aliás, foi em vantagem ganhando assim o primeiro mapa em nuke. Voltamos agora para o segundo mapa que é Cobblestone e será muito interessante. Eu não tenho a certeza mas não. Eu ia dizer que estas equipas já se tinham encontrado em Cobblestone mas não. Não. Mas não era do mesmo grupo. Não era do mesmo grupo. Entretanto já estão a puxar para bombar e covete. Trades por trades. Trades por trades como eu disse. Fica agora o nope que acaba por conseguir levar mais um jogador e desequilíbrio. Ficava o forte numa situação de clutch 1 para 2. Não tinha bomba mas já foi spotado. Foi uma coisa muito difícil. Mas não. Encaixa ali a bala. Pronto, já sabe do nope. Isto agora vai ser um belo game. E é de timings. Portanto vamos ver. Aqui o foco está no nope. E o foco está que cabe para meter o clutch 1 para 2. Grande ronda de foco. Aqui a conseguir garantir a pistol round. O foco estava a fazer picos de ambos os lados. Direito e esquerdo. A passar por trás da vena da árvore. E de certa forma se treçou um bocado no nope para se picar de algum lado. E durante assim a pistol round. Vamos lá ver. Isto parece que não. Mas ganhar já o pistol já favorece bastante neste mapa a equipa do sistema unitário. Vamos ver o que é que se vai basear agora. Até porque estava ali com uma nexed. Já perdeu. E escapa o menino da atibia. Olha as trades. E o Crush choca aqui uma diga importantíssima. O milion acaba por matar nope. De situação 2 para 2. E o Crush tem a bomba. Mas agora acaba por morrer para o foco. Fica o Eden 1 para 2. O Eden já consegue levar a melhor sobre o milion. E consegue continuar com o 5 HP. Estamos de novo com um... Num doelo de um clutch. Que foda que acaba a bola. Faz assim o segundo round para os... Para a parecida dos One Dodgers. Para o sistema humanitário. Quase Eden conseguiu levar a FTT. Deixando ali a 18 ou a 19 HP. Não reparei. 2 a 0. O sistema humanitário em vantagem. E eles vão agora a um full-in com equipas One Dodgers. Apenas ali uma pedras e meio no Crush. Mas vamos ver que é que vamos usar para este round. Temos ali um sistema humanitário de 2 MPs. Vidas a K para as 47. E KS não tem spam nenhum. Exatamente. Millions of Holy Wither. A nação do long de lá. Vai puxar completamente. Eu penso que eles vão optar pela bomba site A. Exatamente. Também não há muito que agora seja... Não há muito que se diga. É contra um E. Porque isso aqui espera-se uma bomba clean. Pode estar limpar-me. Lá está. Estão a limpar todos. Já garantem o plant. Pila dos jogadores. Só estão à espera de exit stacks. Temos agora o Stainz a rushar um bocadinho e a cair na mira do BTS. Para garantir assim mais dinheiro. E pronto. Não há muito tempo. Estão a ver que é isto. Este está para que encerre porco. Não deixaste o BTS sinar. Pá. Muito bem jogado. E relembro que cada... Cada kill do MPs. Eu penso que dá 300 ou 600 dólares. Não faço a mínima. É algo que podem corrigir. Podem dizer em um chat. Quanto é que dá. Mas... Dá 600 ou 300. É uma coisa assim. Mas eu penso que há 600. O que dá cada frag do MPs. Whatever. Long Dodgers. Full M4. Pouquíssimo spam em cada jogador. Ao contrário do sistema unitário. Estão a indicando o MPs. O MPs. A capa. Mas eu penso que isto é o que será. Um instante sistema unitário. Que já estão no bomb site lá. Fantástico. Estão muito bem as mollies. Exatamente. Estão muito bem as mollies. Lando Dodgers. Não temos ali o jogador. Estão no meio. Exatamente. O Eden está no meio. Acaba por levar o fod. Ele não estava a ver nada. Ele não estava no Eden. O Eden aqui ia ser muito mocha. E... Fazer uma outra fragada. Agora o Crush. Saca a pique do BTS. E uma criança. Ok. 2 kills. 3 kills agora. Millen a fazer 2 kills importantíssimas. Um retake que poderia ser bem favorável para os Landodgers. O Millen acaba por destruir completamente este retake. Faz 3 capas no retake. E garante assim a ronda. Atenção que na equipa do sistema unitário. VTS e Millen nos últimos jogos. Estou a falar no global. Desde manhã. Desde que eles entraram. Que eles foram no grupo A. Millen tem-se destacado bastante. Na equipa do sistema unitário. Bastante mesmo. Tem feito um excelente jogo. E lá está. O segundo jogo consecutivo. Já há pouco. Jogou muito no Nuke. Voltou agora a jogar muito Millen na equipa do sistema unitário. Falando de frags. Na equipa do Landodgers. Temos crush com 5 kills. Temos hidden com 3. Nope. Com 1. Com 1. Com 1. Stainz com 1. Debs com 1. Na equipa do sistema unitário. Com 1. Willen com 7. A deschacar-se. FTS lá abaixo com 6. FIT com 5. SK com 1. FTS lá abaixo com 0. FTS. A unha contra Pistols. Aqui corre bem para o sistema unitário. E conseguem invadir o bom site do B. Já estão numa situação de 2x4. E os Undodgers estão só à espera das echo de frags. A gente acaba por deitar para o VTS e fica o Eden sozinho. A tentar ver se consegue matar alguém que tenta roxar a porta. Neelian vai ter que mandar-se a grota. Os sistema humanitários que iam ser impredente, que iam ter aquela flash, contaram-me que o Eden se fresse naquela posição muito bem jogada pelo KPS. De novo vai o RumbleZone Dodgers e eles optam agora de novo CRUSH com a AWP. Cai nas mãos de CRUSH. Nas mãos certas, na melhor opinião. Eu não conheço, não posso falar sobre cada jogador. Mas tenta ler sobre CRUSH. Sim, é a arma favorita dele e ele consegue jogar bem com ele. Dá-lhe liberdade para fazer isso. Opa, eu que conheço essa liberdade não é? Ele manda-se a AWP. Mas deixou de ser há uns tempos atrás. Vamos ver que ele era AWP. Esse que eu tenho de aprender o que eu repino ao longo. Ia perceber a rotação de alguns jogadores do sistema humanitário. Embora ele tenha entrado pela meia. Exatamente. Estamos num 4 para 4. Num 4 para 4 favorece-se... Os jogadores do Landodgers aqui apostaram um bocadinho mais na defesa do bombsite do A. Favorece-se muito mais num 4 para 4. Os terroristas, o cochete... Olha o que o VTS pode fazer. Ele tem o flank todo. Ele tem o flank todo e consegue abrir o BBS do A. Mas ele agora... E olha... Ele prometiu. Fez com que o jogador... Fez com que o Drap se... E pronto. Agora level de costas e pronto. Estragou os rotates todos. Excelente VTS. O VTS aqui fazer uma jogada... God Tier. A jogar muito bem. Consegue infiltrar-se e matar 3 jogadores. Muito bem jogado. Mas agora o Staines uma situação de 1 para 2. Já matou o VTS. Mandou uma excelente bala. Temos agora... Aqui uma situação de posse de plant. Como o Staines um para um contra a Fod. A bomba está a pitar. E o Staines... Ok. O Staines tem kit. Ele tem tempo para... Para fazer o que quiser. Mas não pode dar tanta margem de tempo ao Fod. Acho que o Staines... Muito bem jogado por parte da FTT. A meter ali a Smoke. A pensar que não tinha gap ali. Staines. Mas... FTT... Consegue fazer assim o 6º round para o sistema humanitário. No Fod. 6 a 0. E... E eu esperava um jogo... Mais rinhido. Mais rinhido. Exatamente. E isso... Não está a acontecer. E vemos agora que os Undodgers estão totalmente forçados. E o Staines está passado. E... E o Staines está muito difícil pela tarefa. E o Staines está com os Undodgers. No mapa. Portanto, queriam. Estão muito mais confiados. Estão bem caros de vencer. Esta equipa do sistema humanitário. Está bem. Uh. Grande jogada de novo. A revança pela Smoke. Faz uma play à Stewie. Por isso é apertado. E agora dá-se a escapa para fazer duas capas. Diz-capas à capa. É só para fazer a terceira fiel. Mas é morto pelo Staines. Vemos aqui grande animação. Não sei se o pessoal aí na stream consegue ouvir. Mas grande animação aqui. Com o SK. A fazer aqui os três capas. Todos a trollar o SK. Muito obrigado. Mas bom jogado pelo SK. Sim. Foram grandes. Foram bons três capas. Mas o novo a fazer grandes tragos. Logo nesse da Ronda. Aquela Smoke. E matou três jogadores de toques. Eles com este Force de caca conseguiram vencer o round. Não entendi. Muito também à par da bala do meu. Conseguiu. Acerrar ali a smoke. Acerrar ali. Acerrar ali. Acerrar ali os três frags. E que facilitou muito mais. Acerrar ali. Acerrar ali. Já temos ali. Cinco Acapas. E agora. Os rounders. A apostar ali em Eden. No quadro a loter. Vamos ver. Os jogadores de cima humanitário. Avançarem aqui na zona do drop. Já caíram. Acho eu. Dois jogadores caíram pelo drop. E pronto. O Milan já conseguiu a pick. No drop. No crush. São três jogadores. Exatamente. Temos aqui o Draps numa posição muito boa. Vamos ver se ele faz alguma coisa. E eu tenho o VTS a sair. Exatamente. Draps mata o VTS. E quase secapa um para três. Normalmente a secapa. E o Draps a fazer dois kills. Dois kills. Importantes. Ele matou aquele jogador que estava a sair pelo drop. E isso logo cortou os flanks. E garantiu a informação aos landowners. Exatamente. Seis a dois. Vantagem ainda para o sistema humanitário. Que estão em vantagem deste jogo. Desde o início do jogo. Eles que estavam a ganhar seis a zero. Mas os landowners ganharam nas últimas duas rodas. Mais concentração dos jogadores no A long. Temos todos os jogadores a transportar meio e a transportar os rushes do B. E pronto. Já está. Duas entry picks por parte dos landowners. O Milan dá uma trade onde equilibram para cada jogador. Mas o Eden acaba por levar mais um jogador. Ele vem assim com dois capas no final da ronda. Dois capas importantes. E fica numa situação de dois para três. Sendo que o drapes agora me mata o fote. E agora... O Eden sozinho. Trastou um stent. Acaba a ronda. Fazendo um kill na zona do alien. E é a terceira round. Os landowners e agora os seus unitários vão ter que ir a um eco. Vão ter que ir a um eco. Isto não facilita muito nada a vida a eles também. Mas eles estão tendo vantagem. E eu peço desculpa por causa da minha voz. Isto está a caber nas piores aqui desde as 18 da manhã. Isto... A minha voz não é... Não é... Não é... Não é voz de ferro. Mandurei. Não é voz de ferro. Mas entretanto temos outro sistema humanitário. Só com um beetle. E dois keblas. E focos em milas. Mas não estão a jogar. Vejamos agora que os sistemas humanitários já não estão a ruxar tanto. Portanto parecem estar um bocadinho mais metódicos no que vão fazer. Estão um bocado parados. Os fios, como vimos ao longo do turnê, eles têm a ruxar sempre muito. Eles aqui não estão a ruxar tanto. Pelo menos neste mapa. Estão aqui agora que os sistemas humanitários começarem a fazer algum contacto. O SK leva o crush. E também... Ora bem. Ok. O Drafts leva a frag no KPS. Dispota o cair para o drop. E também saca a informação que está mais um jogador... Ok. Saca a informação de outro jogador que estava no drop a picar também. Que parou de se picar eventualmente. E agora os jogadores do sistema humanitário começam a fazer um rotate. Os jogadores dos Landodgers estão bem posicionados. Portanto... O ataque dos jogadores do sistema humanitário. E agora o Drafts vai colocar um frag no Millen. E a parar. Ok. A provocar com que os jogadores do sistema humanitário fiquem um bocadinho indecisos. Sobre o que de facto fazer no fim da ronda. O PTS está aqui preso no drop. Não tem margem de saída. Menos que consiga sacar aqui uma frag. Milagroso em algum dos jogadores. Ah, está ali o Drafts é o 4 da HP. O Eden... E agora o PTS... Não, por disparar... E agora morre. Fica o Foto sozinho com uma bomba. Foto... Consegue aqui dar um ninja e mata um jogador. Mas não sabe da posição do Eden que está no BS. Pronto. O Foto agora vai acabar por... Querer dar save. Mas está à espera... Estive a ficar. Agora o Foto perdeu o bando. Já foi spotado. E não, não morreu. Falta, não morreu... Falta, não morreu. Falta, não morreu. Falta, não morreu. Falta, não teve nem foto. Quem é no jogador que estava agora... Na battle com o Foto agora? Era o Nope. Era o Nope. O Nope. Falta não me saber como é que ele não conseguiu agressar aquelas balas. É um bocadinho difícil por causa do shoulder pick. Mas... Não, eu andei o shoulder e ele passou um do nó pronto. Ah era só uma bala. Que ele morria, não é? Mas pronto, qualquer coisa não acontece. Portanto, agora temos um EPS onde ir a buscar um pouco do site de B, a mandar um pouco de spam Portanto, fake O Drafts está aqui na entrada do drop Temos 4 jogadores aqui no... Pois, e temos o Eden sozinho a ver o A que é para onde a maioria dos jogadores estão a movimentar Já que é o Eden, já morreu Já garantiram a entrada no A O Drops está fora da janela Mas pronto, os sistema humanitário preferem garantir o BS E o Drafts não vai sequer tentar duelar, ver se já está a score Pronto, olha, e agora grelhou para o Molotov do KPS Pronto, temos um jogador Os Landodgers vão optar por dar save Os outros estão muito atrasados em relação aos outros Ou então vão se juntar para dar o retake Mas não, eu acho que isso seria muito imprudente E pronto, exato, estão à espera de algumas exits Exatamente Eles vão guardar Eu, na minha opinião, não guardava Um 4 para 3 Têm tudo para... Eu acho que guardava tendo em conta a economia e o armamento que eles têm Sim, mas não... Nem é muito mau, sendo que ali o drop conseguia dropar pelo menos 2 FA Na minha opinião Na minha opinião Estão ali 2 FA E vai um jogador Preciso de dropar o M4 Que provavelmente não... Não está com autoestima elevada E... 5 LKs do sistema humanitário 4 M4 E vem cá por uns LKs Dovar um a ser treinado Imediatamente pelo KPS Agora o Krush Leva o Millen Mata o Spray Aqui pela smoke Vai ficar por aqui Vai ficar por aqui A falar para... Uma hora... Private Jogos Para o Eden Eden que já foi companheira do time do Zenil Agora o time do Zenil Posso explicar? É uma prova de jogo Temos agora aqui o Zenil E agora os outros 2 jogadores Lá... Eliminam o Krush Mas... O FOT está aqui a puxar muito agressivamente E a limpar o Nope Que era o único jogador Que conseguia garantir a defesa Do bom site O Zenil aqui a puxar De uma forma... Unexpected E consegue levar o FOT Fica o VTS numa situação De... A posição do Zenil na PES O Zenil agora... Não tem de explicar Tem de esperar A posição também E jogarem juntos Eu não estou a pensar naquilo que disse o SK E ele disse Vejo mesmo o Zenil Eu acho que ele pensou Eu acho que ele tipo pensou É que ele fez uma jogada a Zenil Na cena a fim Aham Penso que fez Agora temos ali os 2 jogadores escondidos Estão a jogar bem Não tem de explicar O VTS tem de explicar Muito bem jogado Muito... Foram muito pacientes Esperaram pela impaciência do VTS E conseguiram sacar Impaciência Impaciência Que tinha de ser impaciente o VTS Porque... Ele tinha de sacar kills Porque os Landotters Eles tinham ficado Na minha opinião Eu poderia ter tentado ali Fazer o Fake Plant Ou isso... E um ia puxar de certeza Eles esperavam pelo menos Pelos 15 segundos E um ia puxar de certeza Um ia puxar de certeza O sistema humanitário Enhá Só que o jogo era de escarco O Malen ali a puxar Para o... Ou... Não é long Exatamente Fechou Agora temos aqui O Eden a levar o VTS Cain as mollies E os jogadores do sistema humanitário Ficam Com pouca margem Para... Para atacarem E levar-se para o mapa Mas o Foto acaba por sacar a pique mil drapes e o Foto acaba por... Não, 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 não. Peço desculpa. O Milan acaba por sacar a pique mil drapes. Temos agora os jogadores dos plantadores a apostarem aqui no A. E a apostarem bem. Mas temos aqui o Milan a dizer que... Olha, pronto, já está. Stain saca aqui a pique no SK. SK que estava a dar o bait para fazer o fake. Mas o sistema humanitário, como o Milan já viu, que tem o PSDB livre para ele, fez com que o Foto rodasse e agora ele vai plantar a bomba. Vamos avançar, avançar sozinho. Nem esperou pelo Stainz e levou logo o Milan. E agora ele vai para o guardo. Passa pelo Foto. Ele passou pelo Foto. O Foto tem uma posição tão boa para meter este clutch. Meu Deus, o Foto vem para o clutch. E o Foto mete o clutch. Ai meu Deus. Muito bem jogado. Foto aqui a passar para a zona do drop. Conseguiu papar de cebolado aos jogadores dos Land Dodgers. A Stainz da HV, Foto, conseguiu fazer o circuitos de um para dois, a jogar muito bem o Nup. Mas, se vamos a ver, foi mal jogar pelo Nup. Ele também não tinha muita margem para saber que o jogador... Ele, de acordo com as calças, fez uma ronda tão rápida. Eles entraram no tipo de Pro B sem nenhum jogador rodado. Ou não, porque matou o Willian pelas portas. Não sabia o que tinha acontecido, entretanto. Porque ele não teve tempo. O teve de esperar um bocadinho. Pronto, agora o St. Humanitário puxa-me aqui contra este pistol... Contra este ataque, com o apureiro de pistols dos Land Dodgers. Que não tem mais o Romesight do B. Garantem assim o Romesight, efetivamente, sem as calças de um dano. E pronto, acabam a ronda sem nenhum jogador morrer. 9-6 para a equipa do Sistema Humanitário. Aqui com uma alfa bastante positiva, penso eu. E pronto, agora os Land Dodgers são pressionados economicamente. Agora é um fortesito, nada de mais. Eu acho que esta bandeira é bastante importante agora para o sistema Humanitário ganhar. E para os Land Dodgers também. Exatamente, para os Land Dodgers também. Porque favorecia-os muito. A qualquer um que ganhe a pistol round, efetivamente. Pronto, esse K agora que saca logo a pique no meu K. E o Bts aqui saca logo a pastel nos tênis. O Draft se faz uma trade, mas acaba logo por morrer para o Kps. Fica o Crush e o Eden. 2 para 3. O Kps agora acaba por matar o Eden. Fica o Crush. Assim, Milena assim a ler o play do Crush e a sprayar muito daquela smoke. E acaba por matar o Crush. 10 a 5. Jogo em que acho que o score não transmite tanto o que está a ocorrer. Os Land Dodgers estão, no fundo, a cometer o mesmo erro que cometeram os LOL na semifinal. Estão a jogar com poucos jogadores no B. Não, não, não. Refiro-me ao medo. Parece que estão com medo de se picarem contra os jogadores do sistema Humanitário. Exatamente. 10 a 5. Sistema Humanitário em vantagem. Tem assim 10 rondas postas. Os Land Dodgers também. Tem 5 aliás. E vamos ver o que é que nos vai resolver. Os Land Dodgers vão todos full Kedler. E o sistema Humanitário... Não sei que irá faltar ali o FTT e o Milena comprar. Não sei que o IDEN está Tilted. O SK está a trolar com o Milena. O Crush aqui é ser... Tóxico. Tóxico Kid. Este Crush. Não. Não sei. Onde temos aqui os jogadores... Do os... Do sistema Humanitário. Já a ganhar informação toda que vai servir. Já toda a gente sabe que vai servir. Vá. Land Dodgers podem parar de ir. Anei. No Rush e Mazei. Que é o melhor que conseguem fazer. Pronto. E o SK apesar de levar os tainos. Doutorapos de novo. Conseguem vencer a abertura do bombsite. Eliminando os jogadores que estavam todos... Dois jogadores que estavam nos perdes. O VTS agora quis pautar. O Crush entra aqui numa brincadeira com ele e dá-lhe um headshot. Não para sacar o headshot. O VTS a Sorão que já tinha metido o Crush e o Crush sacava assim com a banda. Lá estão todos palmas ao fim que inventou agora uma nova palavra. Sorão, vou começar a alzar. Excelente, excelente palavra. Sorão. E agora Landodgers ganham assim o pistol round. 2 A1, pés 3 aliás e 2 AK. Na equipa do sistema humanitário eles forçaram totalmente. Eles iam tentar manter. Temos agora o sistema humanitário e com um Force que quer brilhar e pistola. Vamos ficar atentamente pelos Landodgers cometerem algum erro. Vamos ver aqui o KPS, o que é que poderá fazer. Vai ser que já suportam o KPS aqui na zona das escadas e maltratam-o. Fica... Então... Já suportaram uma informação do jogador do A e matam o do meio. Portanto, também sabem que o jogador do KPS, que agora é morto. Fica assim o BS do A aberto. E o sistema humanitário, penso, que seria a decisão mais correta. Tentar só o Defrague. Exatamente. Muito bem jogado por parte dos Landodgers. Fizeram ali as Defrague. Juntaram-se todos para o... Existe ali um jogador que não sabe quem é. Que é... É só uma dica. É o Eden. É o Eden, exatamente. Eden que fica ali a dar um lurk. Vai tentar fazer roubar as armas à equipa do sistema humanitário. E isso... Poderá dictar o futuro desta ronda. Porque se ele tirar... Armas ali à equipa do sistema humanitário. Que só tem pistols. Mas tem colete. E aquele colete é bastante importante. Aí está. BTS consegue dar o Eden. Agora sim. BTS. Tem arma. E poderá assim jogar o próximo round. E poderá dificultar muito mais a vida aos Landodgers. Sim senhora. Temos agora... Acho que penso que... Os sistema humanitário vão fazer outra vez uma força por pistols. Com um Cav. 2 minutos... Ah ok. Pronto ok. Os jogadores que não tinham nada continuam sem buy. Mas receberam um drop de uma pistolita. Não. Pelo menos o SBT recebeu. Vai ao KPS. Solve o SBT. E vai até-se com a SMGs. Exatamente. Décimo oitavo round a ser jogado. Eu não sei por onde é que vão estar aqui os Landodgers agora. Neste momento. Não. Estão a dar ali o ultimate. Quando saí os Landodgers que nós vivíamos a jogar. Estavam assim para dar ultimate. Não. Eu acho que foi os teams do logic. Sim. Não, não, não. Não foram. Foi uma equipa do grupo da tarde que já não me recordo do nome. Mas pronto. Continuando para... 22... Não. Esses eram do grupo da manhã acho eu. Portanto. Vamos continuar também. Vamos prosseguir com o KPS deste jogo. Também. Isso é um bocadinho relevante agora. Temos aqui... O Eden a sacar da primeira vez. O SK para que é cair para o Eden também. O Eden a fazer... O Lurk do Eden que são... Eden... Assim da parte do nosso cara. Dentro do pessoal que o conhece a jogar. Ele é conhecido muito por causa dos seus Lurks. Que consegue muitas vezes matar de costas os jogadores que quer. Você quer dizer que ele só mata de costas? Não, não, não. Ele tem momentum. Ele tem momentum. Isso. Consegue fazer jogadas inteligentes. Não. Evitando duelos de aim com os outros jogadores. Pronto. Eden agora ajudou... A evitar... 8 up rounds para os landdodgers. 10 a 8. Bunker agora by round. Full by round. Aqui o sistema monetário. Mas embora esteja um bocadinho despegado em termos de spam. Não há mollys. Não há nate. E é um jogador despegado nenhum. E sem quebra. Portanto os fulandoters ganhando esta ronda. Não há mollys no sistema humanitário. Mas agora o Fogt acaba por matar-se bem. O Landdodder daqui a fazerem jogadas rápidas. Acho que o Fogt tem de formular. Acho que o Fogt tem de formular. Tão de formular com medo. Sacam agora... Sacam assim o crush do Fogt. Crush lava o KPS. Crush fazer duas entry frags importantíssimas para a briga. Mas agora o Millen faz dois kills. Os jogadores dos Landdodders. Eles jogaram completamente. E permitiram ao Millen meter assim. Os dois kills fundamentais para meter esta ronda. O SK a finalizá-la com um single kill. E agora os jogadores dos Landdodders. Vão ficar mais apertadidos em termos económicos. Perderem esta ronda. Exatamente. 11 a 8. Sistema humanitário em vantagem. Meteram agora o décimo primeiro round para eles. E isto dificulta a vida um pouco aos Landdodgers. Porque como podemos ver temos ali o crush com uma tech 9. E se eles perdem este round. E a ver. É uma dificulta para eles. Vemos aqui mais um straight rush no Bonsight. A jogar assim. Estava a jogar muito bem. A encaixar as balas do spray no crush. Eles agora estão segundo. Não tem muita marcha. Não tem muita marcha. Chega ao novo para 4 e morre. Apesar de ter sacado 2 kills. Ele está a destacar. Este torneio completo. Milen e VTS. São os... Este torneio estão mais a destacar na equipa do sistema humanitário. E está a ser um jogo excelente este Cavalzone. Como eu pervi. O novo foi pouco desequilibrado. Mas este mapa está... Está um pouco melhorado em termos CS. Hum hum. Ora bem. Agora temos os jogadores que mandam Dodgers. A que fazerem um Cavalzone e Tech 9. Todos os meninos. Estão muito bem. Devem optar por fazer um rush. Penso eu. No drop. Eles perdem este round. Estão um lixado. Rapidamente. Será que se pode dar um escape ou não? O escape tem que ter uma posição. Espetacular. Estar com Milen aqui. A dar um golo de final drop. Leva um. Mas acaba por meter. Mas conseguiais fazer um damage. Agora este capa passa pela smoke. Mas imorre de costas para o crutch. Apesar do VTS depois lhe dar a trade. Pronto. Agora o VTS faz 2. Importantíssimos. Acaba por meter o Staines. Está 1 para 2. Não tem a bomba. Staines não tem quase hipótese nenhuma de vencer esta bomba. Visto. Está sozinho. Toda gente sabe onde é que ele está. E não tem a bomba. Não tem a bomba. Exatamente. Encontra-se aqui sozinho. Não tem a bomba. Não tem a bomba. Não tem a bomba. Não tem a bomba. E este round será bastante difícil para o Staines. Visto que está contra 2 raids. E bastante spam ainda. Não tem a bomba. Deve ser rápido no Negوع. para o sistema humanitário e isto torna-se um bocadinho mais de tempo rápido. E eles agora vão entender outra vez com que eles falam. Exatamente. 3 a 8. Isto poderá evitar da-se um quarto round para o sistema humanitário. Que dificulta bastante a titular um dos outros. Sim. Que já perderiam um bocadinho de mata. Lembre-se. Exatamente. Estamos na final. KPS que esse cara pique no crush. E isso. É muito boa. Acaba por levar dois jogadores. E o Eden mata o KPS. E também garante-se que não faz muita diferença. Porque não tem a bomba. Fica agora o Stainz 1 para 4. Ninguém sabe dele. Stainz fica-se saca a primeira pique de Eagle no SK. E agora toda a gente sabe onde é que ele está. A gente está a picar e tentar levar algumas piques. Mas acaba porquê para o Million? Million a não deixar o... O falta de destinar o Stainz. Exatamente. Salvo da humilhação. Vamos a kills. Vamos falar de kills. Landogers. Crusts em primeiro com 17 kills. Depois temos Nup com 15. Stainz com 11. Eden com 13. E Eden com 13. Na equipa do sistema humanitário temos Mila com 20. FTT com 19. VTS com 16. KPS com 15. E SK com 13. Vamos agora ao FOTL. O Kiko no Stainz. Ele jogou muito agressivamente no A. E agora porque perdem logo vantagem numérico. Que já iria ser muito importante. Dado o que falta aos Landogers. E como falei há pouco. O VTS já foi AWP. O VTS já foi AWP. O VTS já passou AWP. O CRUSH acaba com piques importantíssimas. VTS até saca o meu scope no NOPE. Mas o CRUSH acaba por fazer o seu terceiro kill. Abrir o B sozinho. O CRUSH sozinho abriu este B. Os jogadores do sistema humanitário não tiveram no mínimo hipótese. Fica agora o FOTL e o KPS. Fica agora o CRUSH. Mata mais um. E dá um DINK no FOTL. Penso eu. O CRUSH deu DINK no FOTL. E agora fica o CRUSH. Um para um. Se eu der este kill. É o Ace do CRUSH. Um Ace magnífico. Vamos ver se o CRUSH consegue meter as chocolates. O CRUSH já sabe. O CRUSH faz a shoulder pick. A posição do FOTL. O CRUSH meteu a ronda. Que play importante. Linda. Muito bem jogado por CRUSH. Grande. A 9ª ronda dos Landodgers. Uma ronda importante. Uma ronda de clutch 1 para 2. Em que ele já tinha dado 3 kills para abrir o bom site. Muito bem jogado por CRUSH. Eu já pensei que aqui foi bom jogado por um FOTL. Se ele fosse András e conseguisse aquilo. Um dia assim. Um grande pedido FOTL ao extremo militar. E isto assim. Dá vantagem. Não dá vantagem. Mas. Tem. Capacidade de. Mais FOTL. Ainda empatar o mapa. Ou ainda ganhar o mapa. Olha agora. O IDENT está a ser. Tanto ali que é A. Mas o FOTL tem algo. A tentar dar o flank. O SK já se botou o CRUSH aqui no drop. Mas o CRUSH acaba por recuar. Os jogadores dos Landodgers estão a se aproximar do B. E vejamos agora que os Landodgers. Ok. Eles vão roxar mesmo. Agora vão todos cair. E o BTS tem uma excelente posição para fazer. Está numa posição. Não muito. Afinal eu não checa. Mata logo o BTS. E o. É que já. Já abriu. Entrando o BAS. O CRUSH agora mata o K. E o drop mata o FOTL. Fica o KPS. Leva uma bala do CRUSH. CRUSH com mais 3 GAPAs. CRUSH com um elevado destaque nesta final. Está a jogar muito bem. Vejamos que este jogo se pode aqui prolongar. Por um bocadinho mais tempo. Agora os sistemas humanitários vão jogar com. Só uma upgrade. Duas upgrade pistols. E o resto tudo com. Uma das upgrade pistols com Kavlar. Mas o resto tudo com pistolas normais. Doce. Três upgrade pistols lá. Doce. 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 Os Dodgers começam a construir economia e ficam no sistema humanitário lixadito de economia, portanto eles ficam a fazer o sistema humanitário porque não querem arriscar muito, preferem estar pelo seguro, respeitando os adversários e acho que não respeitar bem, não respeitar o adversário e preferem, em vez de dar força com pouco spam, preferem dar mais um erro ou um apelido de pistola. Exatamente, eles não querem dar chance aos Dodgers, não querem vacilar e eles ganhando este mapa. Isto a ser um grande jogo, como eu pervi, não como foi no Nuke, no Nuke foi bastante desnivelado para o sistema humanitário. O VTS mata, mas o Drops e o Nuke tratam-me de dar a trade e de ganhar a vantagem numérica. Agora fica... Ok, estão os jogadores do sistema humanitário todos despertos pelo mapa, com um jogador no Drop, um jogador no B e um jogador no Along. Os jogadores do Dodgers estão-se a movimentar para o meio, vão cair no sítio onde existem mais jogadores do sistema humanitário. Portanto, ora bem, qualquer jogador que saque a primeira kill, agora vai ser fundamental. O Eden consegue passar por aqui para o Drops sem ser ouvido. O Eden vai conseguir... Ele não conseguiu sacar o flanco, mas o Millen também estava a flanquear e mata o Nuke. Mas a bomba não foi plantada ainda. O Stain de Orden é um. Fica o Millen um para três, com a bomba spotada. Um para dois. Sim, fica um para dois, porque já matou o primeiro jogador. E agora tem o Stain de Açor e o Eden com 59. Olha que isto aqui... Apesar de ele estar a 42 HP, jogar com uma 5-7 em close range, pode ser muito vantajoso para ele. Agora aqui os Mind Games. Temos aqui os Stains a aproximar-se do site. Já faltaram um ao outro. E pronto, agora o Millen... Não podem separar-se. Os Stains dá assim a pique ao Millen. E o Millen mete o Cletus. Millen com quatro capas. Millen a fazer um Cletus. Um para três com quatro capas, por amor de Deus. Millen a jogar lindamente. O Stain fez picar desnecessariamente para aquela... Para aquela... Para aquela 5-7. Não devia ter jogado no close range. E... Lá está. Eles tinham uma bomba. Não valia a pena fazerem isto. Exatamente. Muito bem jogado por parte do Millen. A ver se tivesse um Q-Round para o sistema humanitário. E temos... O sistema humanitário... Como é que estamos lá. Poderá ser esta a última ronda deste torneio? Sim. Vamos lá ver... Como é que é... Como é que é... A troca de spam entre as duas equipas. Porque falta de spam a uma banda de others. É tão muito vantajoso entre esta ronda. Estão impressionados. Exatamente. Agora o Krash aqui a avançar pelas smokes. Engraçada mas é louco. O VTS estava a acertar. O Krash puxasse aquela smoke. E leva já para cima a primeira pick. E o Stain já está mal tratado. E aqui o no para meter aqui um Stain no drop. E é morto pelo Millen. Estas duas picks. Três picks já. O Fod também matou o drops. E o KPS matou o Eden. Fica o Stain despotado no drop. Já toda a gente sabe onde é que ele está. O jogo está acabado. E o sistema humanitário ganharam assim. A segunda edição de LAN Battles de 2017. Aqui na LAN Hall Station. Muito bem jogado. Sistema humanitário.